É, galera, o negócio tava parado demais pro meu gosto. Do nada, a Xiaomi, junto com a sua subsidiária, Poco, decidiu lançar o Poco X3. E, mano, eu não sei por que esse celular não tá bombando, a galera tá fazendo vídeo, tem gente que já tá com ele. Pra vocês verem, a Poco, com a Xiaomi, não só lançou ele no mundo e falou, não, só vai começar as vendas daqui a algumas semanas. Já lançou, foi com vendas disponíveis, velho. E você já pode comprar ele, sendo a versão global, acredite se quiser, mano, parece até mentira. E tudo que ele oferece indica que será, sim, a melhor opção do mercado frente ao Redmi Note 9, Redmi Note 9S, até o Redmi Note 9 Pro, com carregamento mais rápido e câmeras melhores que o Redmi Note 9S. O Poco X3 vai vir pra bater na mesa e falar, eu voltei, porque simplesmente a gente tava com essa ideia. É sério, galera, eu vi esse lançamento da Xiaomi, né, eu já tava ligado e tal, só que eu não vi o preço, eu só vi ali as configurações e fiquei, putz, vou nem fazer vídeo. A galera vai ficar chateada com a Poco, que só tá trazendo um aparelho caro, mas aí eu tava navegando depois no AliExpress, né, que eu costumo dar uma olhada nos preços, e eu vi lá o Poco X3 saindo por R$1.100 e pouco. E, mano, sabe qual o outro aparelho que sai por essa mesma faixa de preço importando, né? Muita gente nem importa porque tem medo de ser taxado e quer receber logo o produto. Então, pra você que não sabe, o Redmi Note 9S lá fora também é essa faixa, entre R$1.000 a R$1.100. E, mano, se a gente for pegar o pé da letra, a maioria desses importados, trazendo da China e vindo aqui pro Brasil, eles costumam ter uma média de preço ali acima na faixa de uns R$500 a R$700, que é o caso do Redmi Note 9S. Ele custa na Amazon Brasil R$1.700 e vende muito, muita gente compra, muita gente gosta. Então, mano, você tá pensando, tá pensando o mesmo que eu? Poco X3 na mesma faixa de preço que um Redmi Note 9S. Ah, Jesse, mas que Poco X3 é esse? Se liga aí, você vai ficar de boca aberta com o que ele apresenta. É literalmente o matador de smartphones intermediários. Não vai ter Galaxy A71. Provavelmente Galaxy M51, M31, Redmi Note 9S. Não vai ter nada pra ele porque o que ele apresenta é o único e você vai me entender o porquê, beleza? Vamos comentar agora sobre ele. E aí, galera, prazer, eu sou o Jesse. Aqui no Brasil, galera, pra vocês terem noção, a única, as únicas empresas, na verdade, que tem smartphones com a taxa de atualização na tela de 120 Hz é a Samsung com o Galaxy S20 a partir dele, né, o Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra e agora os Note 20 e Note 20 Ultra. Por outro lado, tem a Asus com o ROG Phone, porém que assim, só são smartphones topos de linha. A gente não tem nenhum, nenhum intermediário no Brasil com essa taxa de atualização na tela de 120 Hz, que veio agora no Poco X3. Sim, e não tem esse negócio, ah, a versão mais barata não vem. Não, todos vêm essa taxa de atualização de 120 Hz, sendo uma tela LCD IPS, tá? Não é um AMOLED, um OLED, enfim, é um LCD IPS. Detalhe é que não tem nenhuma empresa que faça isso no Brasil. E com certeza, a partir do momento que os importadores de Xiaomi viram esse smartphone da sua subsidiária a pouco ser lançado, com certeza eles cresceram o olho e vão trazer esse smartphone pro Brasil com essa diferença de preço, né, como eu falei pra vocês, se a gente compara o Note 9S, o preço lá fora com o preço que ele é aqui, tem ali um aumento de 600, 700 reais. E coloca essa grana em cima do Poco X2, claro, ele pode chegar aqui por uns 2 mil, aí ele vai se adaptar ao mercado e vai baixar o preço. Mas, cara, de modo geral, tudo que ele oferece, nenhum outro smartphone no Brasil vai oferecer, cara. Ainda mais se ele custar até 2 mil reais, ele pode ser uma melhor opção pra você. Vamos comentar cada detalhe. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Olha, você vê como eu fico empolgado, né? Eu fico tão empolgado que eu já tô na minha cabeça. Eu não já tô na minha cabeça, eu já comprei o Poco X2. Eu vou deixar o print pra vocês verem aí do boletão que eu tirei. Eu comprei e vou pagar o imposto dele lá pelo AliExpress mesmo, porque eu sei que o tempo que ele vai chegar aqui é o tempo que os importadores vão começar a trazer ele oficialmente. Vão pegar ali do Paraguai, alguns países próximos, vão trazer pro Brasil, revender na Amazon ou em algum outro local. Então, eu sei que vai bombar. Eu sei que é um aparelho com potencial enorme. E vocês vão entender o porquê também, né? Então, deixa o like, se inscreve e fica acompanhando que a gente vai fazer muito vídeo dele, comparando até com esses smartphones da Xiaomi. Redmi Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, enfim. Fica ligado aí. E fica ligado também lá no Gerson Indica Ofertas, que estamos na Semana Brasil. Tá tendo algumas ofertas, então se, pra você não perder, se você tá precisando comprar alguma coisa, acompanha o Gerson Indica Ofertas, que é a melhor opção hoje pra você economizar a sua grana. Porque, diariamente, a gente vai atualizar você sobre os melhores preços do dia em smartphones eletrônicos, coisa pro dia a dia. Então, vale muito a pena. Acompanha o Gerson Indica Ofertas. É só clicar em um link aqui na descrição, que você vai ser redirecionado para um dos grupos. Vale muito a pena. Aproveita que tá lotando. E nossos grupos são muito bons, beleza? Galera, vamos começar do zero. Eu já falei da taxa de atualização de 120 Hz na tela. Pois é, ele é um smartphone que vem com tela Full HD. A parte frontal dele é, literalmente, um Redmi Note 9S, né? O Display Infinity-U, LCD IPS, porém, que vem com essa diferença, super diferença, da taxa de atualização de 120 Hz. Se o Redmi Note 9S tem a taxa de 60 Hz, ele tem a taxa de 120 Hz. Tem um dobro de atualização. Que, pra você que não sabe, na hora de você mexer no Instagram, na hora que você estiver jogando, você vai ter uma vantagem a mais sobre outros aparelhos. Ele acaba consumindo mais bateria, mas, no fim das contas, você vai ter vantagem em jogatina e na própria usabilidade do aparelho. Até mesmo pra desenhar, fazer o que você quiser, a taxa de 120 Hz só veio pra ajudar os smartphones, na minha opinião. E todos os intermediários, daqui a um ano, vão ter essa configuração aí, pode crer. A questão do design, galera, tá, assim, muita gente está criticando, mas, assim, na minha opinião, ficou lindo. A sua traseira, alguns analistas já estão dizendo que é uma traseira em vidro, mas, pelo que eu vi nas especificações, no GMS Arena, em vários sites, é uma traseira de plástico que imita o vidro. Detalhe que, atrás, tem um brasão com o nome pouco. Mas não é um brasão normal, é um brasão que, assim que você rebaixa na luz, vai ficar aparecendo o nome intercaladamente. Olha que top, velho. O design dele, na minha opinião, ficou bonito. A traseira em si, com o posicionamento das câmeras, me lembrou um pouco alguns smartphones da Huawei, né? O Mate 20X, enfim, alguns smartphones da Huawei, é o que a gente já vê na linha Note da Xiaomi aí, né? Redmi Note 9 aqui, por exemplo, ó, vem aqui nesse posicionamento. Ele já veio com um posicionamento parecido com o Huawei Mate 20X, enfim. O design tá bonito e, olha, mano, mano, não acredito nisso, velho. O aparelho, simplesmente, foi um presente pra nós. Olha o que ele tem na construção dele. Tela LCD IPS com 120 Hz, a traseira até que é bonita, tem entrada pra fone de ouvido. Sim, tem o nosso queridíssimo P2 e não para por aí. Ele tem som estéreo. Sim, sim, aproxima aqui, aproxima. Som estéreo. E não só isso, ele também tem infravermelho pra você poder controlar eletrônico. Quem lembra na época que o Pocophone F1 bombou, todo mundo adorava, tinha som estéreo, matéria boa, processador top, mas ele não tinha infravermelho. E agora esse tem, velho. Infravermelho pra você controlar eletrônico. Cara, tá sensacional. O carregamento dele é de 33 watts. E pelo que eu vi em alguns vídeos, ele vai vir na embalagem, cara. E ele tem uma bateria de 5.160 mAh. E detalhe, a gente conhece alguns smartphones da Xiaomi, eu já testei muito. E se a gente faz uma projeção além desse carregamento, se ele tem 33 watts na embalagem, provavelmente ele vai carregar de 0 a 100% em 1 hora e 40 minutos. Mas é 1 hora e 40 minutos que vai durar com certeza, sei lá, velho, umas 10, 13 horas de tela. Vai ser muita coisa parecida com o M31 aí, né? Porque a Samsung traz um smartphone bacana, com bateria enorme, mas acaba esquecendo de otimizar o software, né? E quem é que otimiza o software? Dois serizinhos maravilhosos no mundo da tecnologia. O software, no caso o software da MIUI, o Poco X3, ele já vai vir com a MIUI 12, né? Atualizada de fábrica, com certeza. E olha só o outro serzinho que vai economizar muita bateria. O processador dele, cara. É o Snapdragon 732G. Eu fiquei pensando, putz, velho, mais um processador pra gente tentar entender. E pelo que eu vi, olha como é legal. Olha, esse processador, ele tem o espectra. O que é o espectra, galera? Vamos resumir aqui. O espectra é quando você tem uma parte ali do processador que vai ter um desempenho melhor em fotografia, em vídeo. Enfim, ele vai renderizar de uma forma mais atual, né? Antes, o 730G. O 730G foi o primeiro. Aí teve o 720G, com esse espectra mais atualizado. E agora tem o 732G, com o espectra mais atualizado ainda, pra ajudar em fotografias. Mas não é só nesse ponto que ele melhorou. Ele tá igualzinho, o 720G, o 730G. O que muda é o espectra. E agora, a Qualcomm disse que o melhoramento gráfico para jogos melhorou. Melhoramento melhorou. Enfim, eles tiveram uma melhoria ali em 15% do desempenho gráfico do aparelho. Ou seja, você, meu amigo. Você que joga no smartphone, viu essa tela, viu esse carregamento, viu esse processador e deve estar babando. Uma entrada pra fone também, você deve estar babando, né? Que nem eu aqui, tô eufórico. Enfim, agora a questão de câmera, pra você que é entusiasta, tá incrível. Ó, ele tem um sensor principal traseiro de 64 megapixels. Mas vem cá, vem cá. Não é Samsung. Todo mundo vê aí, ah, é 64 megapixels em Samsung, Samsung, Samsung. Esse é o sensor Sony. E pra quem sabe, pra quem não sabe, na verdade, o sensor Sony, ele costuma ser melhor que o da Samsung. Eu já fiz testes aí com o Mi Note 10 da própria Xiaomi. Em breve tem vídeo comparando com o A71, né? Que é sensor Samsung contra Sony. Mas pelos testes que eu já fiz, ele é melhor que o da Samsung. Cara, então, a partir daí, enfim, só vamos testar, né? Eu sei que provavelmente vai ser melhor, mas só vamos testar. O sensor wide angle dele é de 3 megapixels. Isso é ótimo, porque a gente só costuma ver 8 nos smartphones. Aí tem o sensor de profundidade de campo e sensor macro, que é mais um charme do que uma utilidade, né? Não vamos nem mentir. Aí tem o sensor selfie, né? De 20 megapixels. E, enfim, esse conjunto todo tá ótimo. Com certeza ele vai fazer vídeos em 4K, 60 quadros. Não sei se vai fazer em 8K. Pode ser que faça, hein? Porque todas as configurações indicam. Ah, Gerson, mas aí você falou, falou e não falou do preço. Pois é. Como eu já mostrei pra vocês no próprio início do vídeo, ele já está valendo aí os seus 1.100 e alguma coisa. Tá muito barato pelo que ele oferece. Lá fora, né? Desde o dia do lançamento, ele foi lançado por uns 200 euros. Mas é aquela coisa. Nem sempre é o valor que eles lançam. Ainda mais essas novas subsidiárias da Xiaomi, que estão tentando ganhar espaço no mercado. Então, eles lançam por um preço, mas imediatamente o preço já cai. Então, assim, galera, eu estou eufórico. Vocês viram aí, eu nunca me empolguei tanto num vídeo de uns tempos pra cá, né? Porque sempre a gente estava com o lançamento caro, o lançamento caro, o dólar alto, a gente no meio de uma pandemia. Então, olha, olha só. Imagina se a gente não estivesse no meio de uma pandemia. Quanto que não estava custando ele, velho? Isso é inacreditável. Eu estou muito feliz com essa reviravolta que a Xiaomi está tomando com a Poco. Porque o ideal da Poco, né? A ideologia sempre foi trazer o melhor e o mais barato. Só que eu não estava vendo isso desde o começo do ano. Depois que a Poco voltou com o Poco F2 Pro, você vira no mercado livre, o Poco F2 Pro é ridiculamente caro. Mas com sentido, porque lá fora ele custa caro. Então, para trazer, tem um custo muito alto. Poco X3 vai ser, com certeza, diferente. Fica ligado no canal, acompanha o gesto de confetas. E, mano, o bagulho vai ser louco. Eu já comprei o meu, literalmente. Vou deixar o boletão na tela para vocês verem. E, bora lá, acabou o vídeo. Vou editar e soltar para vocês e ver os comentários. E vamos discutir sobre essa coisa. Você gostou? Comenta aí. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se inscreve no canal, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau. Fui, é nóis. Mano, eu acabei de acordar, velho. Tô tomando café, mas eu tenho eufórico. Você já viu um cara mais empolgado do que eu pelo Poco Fone? Não existe na fase da terra. E é que eu sou muito crítico. Você vê o canal aí? Eu falo mal de tudo, bicho. Parece que eu sou louco. Mas o Poco é X3. É diferente. Ele é diferente. O coração dele é diferente, né, velho? Acabou, filho. Tchau.